A gente sabe que nesse período de festividades de final de ano, aumenta consideravelmente o movimento de pessoas nas praias aqui da capital maranhense. E para a gente falar um pouco mais sobre esse assunto é que eu estou aqui ao lado do Tenente Coronel José Lisboa, que é porta-voz do Corpo de Bombeiros. Lisboa, a gente sabe e de acordo com informações do próprio Corpo de Bombeiros, aqui em São Luís, felizmente, nesse período de festividades de final de ano, não houve registro de mortes por afogamento, mas o Corpo de Bombeiros realizou resgates nesse período. Exatamente, Ciro. Nós já aguardando essa movimentação intensa de pessoas, de banistas em nossas praias, praias de São Marcos, Calhau, Meio e Arassagir, por sinal Arassagir foi o local que nós tivemos mais ocorrências, nós preparamos uma operação especial, a operação Praia Segura, e a gente conseguiu dar esse suporte a todos os banistas que visitaram as nossas praias. Inclusive, com uma preocupação muito grande no que se refere a crianças, né? Vocês, inclusive, chegaram a identificar crianças desacompanhadas próximos ao mar, né? Isso, Ciro. É uma ação que o nosso guarda-vida mais pratica durante esses dias de grande movimentação. Nós tivemos seis registros de crianças perdidas e 92 crianças desacompanhadas. Nós fizemos a retirada de 92 crianças desacompanhadas na água. Então, a Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, ela recomenda que os pais, os responsáveis, estejam ali próximos das crianças, a um metro, a distância de um braço, exatamente pra que faça a retirada desses pequeninos, quando realmente tiver a necessidade pra que a gente evite uma ocorrência de afogamento ou, então, um acidente. Lisboa, depois dessas festividades de final de ano, a gente entra no período de férias. E, nesse período de férias, também aumenta a movimentação de frequentadores, de banistas nas praias aqui da capital maranhense. E, por conta disso, o trabalho do Corpo de Bombeiros, nesse momento, também será intensificado como forma de garantir a segurança desses banistas? Com certeza, Ciro. Os pais, eles acabam levando a criançada para o mês de férias, né? Aproveitar aí esse mês de janeiro. Então, nós guardamos três recomendações básicas para que as pessoas possam colocá-las em prática. A primeira delas diz respeito a não entrar na água quando as pessoas estiverem fazendo uso de álcool. O sujeito embriagado, ele fica bem mais suscetível às ocorrências de afogamento. A segunda orientação, de respeito à profundidade seguro. E nós sempre lembramos aí daquela frase, água no umbigo, sinal de perigo. Quando a gente permanece uma profundidade maior, né, do que aquela ali associada à altura do umbigo, a gente fica bem mais suscetível também às correntes marítimas que são muito fortes aqui em nossa capital. E a última delas é em relação às crianças. As crianças estão ali se movimentando nas praias, buscando explorar o ambiente. Então, é importantíssimo que os pais e os responsáveis estejam ali acompanhando, supervisionando a movimentação e aí nos ajudar aí também a evitar que as ocorrências aconteçam, sobretudo com as crianças.